Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, o Bruno Mazzoni falando com vocês. Hoje eu vou comentar sobre a Engie, EGE3, uma das maiores, se não a maior empresa privada de geração de energia, comparar ela com a Coppel, como também a Eletrobras e algumas outras para incrementar esse bolo. Finalizaremos com alguns indicadores fundamentalistas e análise técnica. Se me interessa saber sobre a EGE, fica até o final. Legal, vamos lá começar o resumão sobre a Engie, uma empresa que é simples, porém gigantesca, fundação 1998, também listada na Bolsa no mesmo ano, cerca de 1.154 colaboradores, levantamento feito ali em 2018, créditos para o site Fundamentei, a sede é Floripa, uma das cidades mais bonitas do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, certo, setor de energia, é a maior, segundo o próprio RI da empresa, a maior geradora privada de energia do Brasil, biomassa, eólica, hidrelétrica, termoelétrica e solar, ou seja, está participando de tudo que é possível, se tem ali São Pedro ou seres humanos para gerar energia, ela participa do mercado. Basicamente, quando eu falo que ela é simples, porque o RI dela nos dá aqui as controladas, então tem a Companhia Energética Miranda, depois temos a Usina Termoelétrica Pampa Sul, passamos para a Engie, Transmissão de Energia Participações, e terminamos com a Companhia Energética de Jaguara, que são as principais controladas da Engie, quando a gente volta aqui e dá uma olhadinha na sua governança corporativa, novo mercado para ela, 100% de tag alone, um free float aqui em vermelho de 21,4%, mas eu considero tudo acima de 20%, interessante, a própria Engie é a grande sócia majoritária que divide com o banco clássico, 10% aqui, basicamente, se vocês quiserem ter uma noção de como é representado no RI da empresa, é isso aqui, não é exatamente 10%, mas está ali 9,86%, 68,71% é o sócio controlador aqui, a própria Engie, depois temos nós aqui ganhando uma gordurinha aqui, 21,43% de free float, chute, bacana, passando aqui, a gente devolve para o site fundamentei e desce para a sua alavancagem geral, não é aquela empresa que tem a alavancagem enxuta, mas um histórico muito bom, 2019 foi um ano desafiador, eu ainda não tenho nenhum dado de 2020, desafiador entre aspas, porque a empresa teve muito mais dívida do que é o normal, então veja aqui o crescimento bem forte de dívida, desde 2017 vem crescendo a dívida, mas acompanhado aqui também do seu caixa, então ela mantém aqui uma alavancagem interessante, 2017 e 2018 foram anos de bastante investimento, então vocês podem perceber aqui o fluxo de caixa operacional, mas o CAPEX não conseguiu bater aqui em positivo e teve os dois anos em negativo, já 2019, o fluxo de caixa operacional começou a dar resultado suficiente para cobrir o seu CAPEX, então 2019 foi um ano interessante para a empresa, apesar de uma alavancagem um pouquinho mais salgada, tá? Bom, lucrativa desde que nós temos aqui, 2015 para frente, tá? Bem lucrativa para o sinal e uma margem que se mantém acima dos 20%. O mercado adora, entrega um ROI estratosférico, é uma empresa do setor defensivo energético do Brasil, certo? Bom, passando desse ponto para indicadores fundamentalistas, antes de compará-la com outras empresas, PL aqui no fundamentos de Quinzão, preço ou valor patrimonial 5, EV sobrebitda 9,6, dividend yield 3,6, já passo para vocês o histórico, então aqui são os principais dados de preço e desconto, mais dividend yield, passando aqui para os qualitativos, ROI e ROI estratosféricos, ROI 33%, né? Margem líquida bem consistente acima de 20, aqui em 23,6%, tá? Dividendos, para você que quer saber, vamos colocar aqui alguns anos, 2019 ela pagou R$1,62, 2018 R$4,20, 2017 R$2,70, 2016 R$1,90, então ela sim faz grandes investimentos, sofre um pouquinho aqui de 2018 para 2019, principalmente no quesito proventos, tá? Um gigante proventos, um gigantesco provento aqui em 2018, também interessante 2017 e 2016, vamos ver 2020 deve continuar tendo dificuldades com a distribuição de proventos devido à pandemia, mas é uma empresa que tem um histórico, se a gente colocar aqui Max, tem um histórico bem consistente de dividendos, de proventos, perdão, tá? Então não é uma empresa para você jogar fora da sua carteira possível aí de dividendos, tá? Se você tem curiosidade, basicamente paga juros sobre capital próprio e dividendos, para vocês terem noção da consistência, não tem restituição de capital, por exemplo, tá? Em 2020, tá projetado aqui um dividendo a ser pago, um juros sobre capital próprio a ser pago de R$0,43, isso é gigante, tá? Para o momento de 2020 sem dúvida nenhuma, e a gente pode perceber que o payout da empresa é alto, tá? Desde 2018 o payout, apesar do dividendo provento ter baixado, o payout é interessantíssimo, tá? De 86% em 2019 fechou em 98%, altíssimo, tá? Pois bem, voltando aqui para o histórico de dividendos, então você que é acionista desde setembrão, tá? Vai ter a oportunidade de receber R$0,43, tá? Agora, mês que vem, dia 1 de julho de 2020. Passando agora para o seu histórico de rentabilidade, então sim, lucratividade no caso, é uma empresa bem consistente, teve um marco aqui em 2015, 2016, começou a subir, a crescer bastante, tá? No seu, na sua, no seu lucro líquido. Passando por essa parte, a gente compara ela com a Coppel, Eletrobras e Ômega. Vamos lá, dividend yield, quem leva a melhor dessas gigantes? Coppel, R$3,65, disputa bem boa com a Engie, R$3,58. PL, quem está mais descontada é a Eletrobras, R$4,79. Preço ou valor patrimonial? Eletrobras, R$65,00, seguido aqui de perto pela Coppel. EV sobre EBIT, infelizmente eu só tenho aqui da Engie e da Ômega, quem leva é a Engie. Margem EBIT, quem leva a melhor? Engie. Margem líquida, quem leva a melhor? Eletrobras. Dívida líquida sobre EBIT, quem está menos alavancado é a Coppel. líquida escorrente, quem tem mais din, din e não curto, é a Ômega. ROE, quem entrega mais? Engie. KGR de lucro, quem leva a melhor? É a Ômega. Então vejam que está bem equilibrado aqui, bastante medalha para todas as empresas, tá certo? Eu acho que a Eletrobras e a Ômega ainda há um passo atrás em relação a Coppel e a Engie nesses indicadores que eu passo para vocês. Porém, considerando 2020, todas essas empresas eu acho que são interessantes, né? São do setor aí considerado, entre aspas, defensivo. Performance das ações da Engie, que não tem nada a ver com os seus dados fundamentalistas de valuation que nós temos aqui. Ela cai 5% enquanto o índice se recupera 1,42. Hoje é dia 8, tá? E aqui eu trago o histórico de junho 2019 para junho 2020. Price Action, eu vou trazer o curtíssimo prazo para vocês. Então basicamente a gente tem a queda aqui da pandemia, tá? E o retorno para uma região problema. Então vejam que setor elétrico, de maneira geral, tem essa característica de consolidar bastante, tá? E aí explodir, consolidar e aí explodir. Legal, são as concessões, licitações gigantes, tá? Fácil previsibilidade de receita, enfim. Eu acredito que se houver uma lateralização da Engie, essa lateralização vai ter como a resistência 44,98, 43,89 e o suporte 38,20, 40,41. Ou seja, está muito próximo de bater na primeira resistência. E é essa oscilação que eu espero para junho e julho, curtíssimo prazo aqui, certo? Depois, se a gente conseguir fazer o movimento que fez exatamente nesse período aqui, esse movimento aqui, ou seja, testar essa região dos 43,89 aqui, de cima para baixo e responder com compra, eu só tenho o alvo de R$50,32. Então sim, um belo crescimento considerando 2020, tá? Por isso que eu falei para vocês que esse aqui é um estudo de curtíssimo prazo. No longo é extremamente comprador, o price action da empresa. A gente pode ver aqui como ela deu um salto muito grande aqui em meados de julho de 2018 até o momento atual. Então toda a crise representou aqui uma pequena queda. Então uma pequena queda e agora eu espero que a ação lateralize por um bom tempo, tendo resistência aqui nos 44,45 e suporte principalmente aqui nos R$40. Então esse retângulo bem curtinho, favorecendo aí quem faz aportes todo santo mês e tudo mais, para depois, quem sabe, a gente ter mais uma fase de expansão. Mais uma fase de expansão. O fluxo mínimo que eu aguardo para 2020, na parte compradora, é o último. Esse aqui, A, B, igual a C, D. Então corroborando aqui com o alvo final, próximo da região dos R$50,32. O bonito seria ela dar o tempo suficiente, certo? Fazer um movimento dessa magnitude aqui. Está retestando essa região dos R$38,20 ou R$40,41 para assim aí rumar aos R$50,00. Beleza, galera? Fico por aqui, uma belíssima empresa. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí